Olá, como vai? Bom, hoje, neste vídeo, o que eu quero falar com você é sobre a taxa de câmbio e como ela afeta o comércio. Na verdade, a gente pode até pensar um pouco sobre como as taxas de câmbio e o comércio interferem um no outro, influenciam um ao outro, mas a gente vai ter a oportunidade de ver isso melhor em vídeos futuros. Então, para começar, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos pensar que o yuan chinês se deprecia em relação ao dólar americano. Para a gente visualizar isso melhor, vamos desenhar aqui a curva de oferta e de demanda desse yuan. Então, aqui na horizontal, eu vou colocar a quantidade de yuans que existem no mercado. E aqui, na vertical, eu vou colocar o preço do yuan em termos de dólares, ok? Dólares por yuans. Aqui, o que a gente teria, então? A curva de oferta de yuans. Quanto mais a gente tiver yuan e quiser trocá-los por dólares, a gente tem aqui essa curva de oferta. E, do lado oposto, nós temos a demanda. Aqui no meio, o que a gente vai ter? O ponto de equilíbrio, está certo? Então, aqui temos uma quantidade 1 dentro desse ponto de equilíbrio. E aqui temos um equilíbrio, um preço de equilíbrio. Também vamos chamar de E1 isso aqui. Ok. Então, em uma situação hipotética, em que o yuan chinês se depreciasse em relação ao dólar, isso poderia acontecer de duas maneiras, está certo? ou a curva da demanda do yuan se movimentaria para a esquerda, ou a curva da oferta do dólar, do yuan em relação ao dólar, se movimentaria para a direita. Esse deslocamento significaria, por algum motivo, que o yuan estaria se depreciando em relação ao dólar. Se essa curva, por exemplo, vier para a esquerda, isso significa que as pessoas que possuem dólares estão menos interessadas em obter yuans, por exemplo. E se a curva vai para a direita, isso quer dizer o quê? Que as pessoas que têm yuans estão mais interessadas em obter dólares, está certo? Muito bem. Digamos que a gente tenha este cenário novo aqui. Vamos deslocar essa curva da oferta para a direita. Digamos que a gente tenha este cenário agora. Ok. Então, nessa situação, o que a gente vê? Claramente que agora a gente tem um novo equilíbrio, esse E2 aqui, este equilíbrio 2, e também uma mudança na quantidade de yuans. A gente pode ver aqui claramente que o yuan se depreciou em relação ao dólar. Se o equilíbrio 1 era de, por exemplo, 15 centavos, o equilíbrio 2, agora, talvez sejam 10 centavos. Perfeito. E se agora isso ficou bastante claro, vamos entender como é que isto interfere no comércio. Qual é o impacto de tudo isso no comércio? Bom, a gente pode pensar nisso de duas maneiras. Vamos começar pensando na China. Vamos começar a falar dos consumidores chineses. o que vai acontecer no comércio da China? Ok. Estão lá os consumidores chineses com seus yuans querendo comprar um produto americano. Só que o produto americano tem um preço em dólar. E o que vai acontecer se esse produto, por exemplo, é um carro da General Motors? Esse carro da General Motors custa 20 mil dólares. Ok, ele vai custar 20 mil dólares. Só que como o yuan se depreciou em relação ao dólar, para pagar esses 20 mil dólares em yuan, os chineses vão ter que gastar muito mais, não vão? E o que acontece, então? Os produtos americanos ficam mais caros, estão mais caros na China. E se os produtos americanos estarão mais caros na China, o que pode acontecer? O que provavelmente vai acontecer? As importações chinesas de produtos americanos vão cair. Óbvio, não é? Porque os produtos americanos na China, em função do yuan ter se depreciado frente ao dólar, farão com que os produtos americanos fiquem mais caros e, consequentemente, os consumidores chineses tenderão a consumir menos produtos americanos, a importar menos produtos americanos. Por quê? Porque eles estão relativamente mais caros na China. E nos Estados Unidos, o que vai acontecer? Provavelmente o inverso, não é? Porque se o yuan está depreciado em relação ao dólar, o preço de um produto chinês em yuan se torna mais interessante, se torna menos caro para o consumidor americano. Esse consumidor precisa de menos dólares para comprar o produto chinês. O que vai acontecer? Os produtos chineses estão mais baratos nos Estados Unidos. Consequentemente, os consumidores americanos tenderão a comprar mais produtos chineses. Por isso, as importações de produtos chineses nos Estados Unidos tendem a aumentar. Agora, olha que interessante. O que provavelmente vai acontecer? Uma espécie de uma autocorreção negativa. Porque se os produtos americanos vão ficar mais caros na China, menos chineses estarão interessados nesses produtos. A curva da oferta tende a se deslocar para a esquerda, certo? Da mesma forma, se os produtos chineses estiverem baratos demais, mais americanos quererão produtos chineses. E a curva da demanda tenderá a se deslocar para a direita. Isso pode, de alguma maneira, até melhorar um pouquinho a situação do yuan, ok? Mas você sabe, em outros vídeos a gente já teve a oportunidade de falar sobre essas possibilidades das curvas de oferta e demanda se deslocarem para a direita ou à esquerda. Mas seria bom a gente entender realmente o que acontece com as taxas de juros em cada um desses países. E, agora, a gente pode casar não só o que aconteceria com as curvas de oferta e demanda, mas o que poderia acontecer com o comércio. Vamos imaginar uma situação em que o governo norte-americano aumenta o seu endividamento. E a gente até já falou disso em outros vídeos. Isso, obviamente, levaria a um aumento da taxa de juros. Agora, se aumentarem as taxas de juros nos Estados Unidos, o que pode acontecer? Os cidadãos chineses que têm dólares vão querer manter os dólares com eles, porque vai ser muito mais interessante. Vai ser muito mais interessante para esses cidadãos manterem o dólar. Eles vão ficar mais ricos, vamos dizer assim. E, se os cidadãos chineses vão reter mais dólares, o yuan em relação ao dólar tende a se desvalorizar. Ou seja, voltamos ao começo do nosso vídeo. Então, olha só que coisa. Se o governo norte-americano aumenta o próprio endividamento, isso torna os produtos americanos menos competitivos na China e os produtos chineses muito mais competitivos nos Estados Unidos. Gente, isso só se refere a este cenário que nós estamos analisando. A gente só falou aqui da curva da oferta. Mas a gente poderia pensar também numa mudança para o lado da curva da demanda. E a curva de demanda vai ser determinada pelo montante de dólares que podem ser convertidos em yuan. Mas depende da taxa de juros dos Estados Unidos, certo? Porque as pessoas dos Estados Unidos podem pensar que é melhor guardar nos Estados Unidos em vez de investir na China. Guardar os seus dólares ao invés de investi-los em outro país. Muito bem, tudo isso é para você refletir, tá bom? Eu encerro por aqui e espero que você reflita sobre tudo o que a gente viu. Avalie essas relações tão próximas que existem entre as taxas de juros e o comércio. Até mais!